Quando você sobe assim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Pensei que tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso morro de saudade Preciso te olhar nos olhos Sem chorar e dizer adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras não são mais meus Preciso dizer que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leve a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leve a sério Ou vai embora E não volte mais Queria que não fosse como é Não sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso Enquanto isso morro de saudade Preciso te olhar nos olhos e sem chorar e dizer adeus Mas quando você chega perto Mas quando você chega perto Ou vai embora E não volte mais E não volte mais Preciso dizer que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leve a sério Ou me leve a sério Ou me leve a sério E não volte mais Ou me leve a sério Ou me leve a sério Ou vai embora Ou vai embora Ou vai embora E não volte mais Quem eu leve a sério Eu não volte mais Mas quando você chega perto Eu não volte mais Ou vai embora Eu nunca volte mais Eu nunca podolo